Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade, corre pros segundos E aí, o que é que é que o moleque aqui também são cria? Tá com um bagulho meio louco, meu mano, tô vendo o que me acontece com os sapatinhos, cria só improvisando Eu fico pensando na sua perdida, na perdida, tá que nem mal, você veio com mais a vida Aí, meu mano, se liga na parada, vai ver no fogo, eu chego o som, me faça rima improvisada Gasto preto dá azar, tem sete vidas, se eu te forde, só que no cristal é sete vidas, hoje tu morre É um bagulho mensagem, onde cê se perdeu, você pode ter sete vidas, só que seu azar sou eu Você tá dançado, é fudido, tão velho Tão velho, tão velho Sangue, sangue, sangue Eu não vou te comer, eu sou sujeito homem Seu nome é Johnny, só que hoje nem diz a rima que te trouxome Cê tá entendendo, com todo improvisado Tu sabe que eu chego, tu vai tomar um instrumento Eu corto em meu bando, a rima é rara, eu voltei O encomédia que ele veja a minha vida rara Cê tá entendendo, eu tô pra saco Eu faço o cristal em meu amigo, porque fica cabisbaixo Porque neguinho, eu sou preta rede Eu tô comendo, trago no fogo e essa porra, eu fico perto Tô furo tanto, fui em teu trigo te gastando Tu tá ligado, eu passei, eu chego te matando Tu vê que eu não sou tônico e Damião Ele vê a altura dela, faz o pé com o facão Só pode, tu vê que teu pé é muito feio Tá ligado, eu tô fazendo aqui, agora eu te passo o meio Eu sei que cê é Johnny, só caminho Mas você não vai me carabatar, porque meu nome não é Jacinho Cê tá entendendo, eu tô pra saco Eu faço o cristal em meu amigo, você vai virar capaixo Luizbra, eu tenho aqui tônico e dá um bispo Por que é que eu te batuei? Se a cara é mais a putada do que o ta aqui nesse recheio Tão fio dojo, cê entendeu no freestyle Tá ligado meu parceiro que eu cheguei aqui na baile Cê tem essa coisa porque é a posta Porque ficou com medo do meu parceiro É a minha resposta Cê tá entendendo porque vai pro combate Eu não te bato a resposta, mas te bato no ataque Cê tá entendendo meu mano, cê sou de uma boa Tu viu só posso falar um parceiro bem à toa Cê tá entendendo meu mano, que eu não papa hoje E hoje nessa ma para, você vai sempre Muito louco, cê tá entendendo Porque já fiz uma mina, tá ligado meu parceiro Que eu morro na disciplina Tá orgulho a dor de você se funeu Tá todo de certo, funeu com bruxo, sabe que tu perdeu Aí, 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 aí Aí, aí Aí ieg Não a ver o que vai segurar Yeah Aí Aê, 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 não faça o pé com o patô, não se esqueça, eu faço o pé com asilete pro patô, eu vou cortar sua cabeça, é um árvore no meu céu, cê se perdeu, cê não é já fita que beija, também quer cria filho meu, não tô entendendo nada, já cheio tranquilo, meu mandador vai estar aqui na dissenção, você tá facarando comigo, velho, cê não tem juízo, tenho a hora se não bora mais ninguém clica o triste da mas prejuízo é base do mês um ano, avaná seu lancho que tá ligado o urno que você tá de balona, aí galera pra morar o cimento hentes que conversando on quanto tá pensando que é inteligente, meu mando, não fica forte você não tem Eu vou te prender duas vezes na mesma noite Seu trabalho, brincadeira Chegou o intimador de prenda dessa feira Fico olhando a vida pra ceder dessa feira linda Tumendo a louca, cala em cima de você Aê, minha louca, ô namorão sem preconceito Né, já fio que se foda, põe eu do mesmo jeito Aê, am, am Rapaziada Na moral, com toda humildade Que eu ia pedir muito barulho para todos os MCs cristaleiros do Rio de Janeiro Puta que barulho E vamos que vamos que o senhor não pode parar Quem decidir são vocês Barulho para negro, pro ou? É brunco Isso aqui não é brunco, não é brunco, não é bravo Não é porra nenhuma É negro e acabou, pronto, tá ligado? Barulho para negro Valeu, branquinho Barulho para negro, vencer Brunco Aplausos